A mulher chegou no cartório querendo registrar o filho no vetre. Eu preciso registrar meu filho, eu quero fazer logo a certidão dele. Minha senhora, cadê o menino? Tá aqui dentro da minha barriga. Minha senhora, eu não posso registrar uma criança que ainda não nasceu. Mas é menino, eu tenho um transom, fizemos o retratinho dele lá dentro de mim. Minha menino, eu já sei o nome dele, eu quero já fazer e já fica adiantado. Minha senhora, ele precisa nascer, mas eu quero que ele te chame Edson. Tudo bem, quando ele nascer, a senhora traz aqui. Bom, com muito custo, ela saiu indignada, mas ok. Quando o menino nasceu, ela voltou lá no outro mês. Olha aqui, me reconhece? Ele, claro, eu me lembro da senhora. Veio batizar o menino, veio registrar o menino, claro, agora sim. Então, eu até me lembro, Edson, não, não é Edson, não é Pelé. Mas não era Edson, não, Edson era antes do nascimento. É uma piada, momento Copa. Acabou.